Sejam bem-vindos ao canal Luisa Inovatis, divulgador autorizado da Magazine Luisa. Melhores ofertas sempre! Curta o vídeo e ative o sininho para receber as notificações. Vista Magalu, Fashion Basics é a coleção que traz as principais tendências da temporada em peças minimalistas e versáteis, que chegam para descomplicar seu estilo. A calça Sarja Skinny tem estilo moderno e é sinônimo de versatilidade na hora de combinar com camisetas, polos e camisas lisas ou estampadas, acompanhadas de seus tênis favoritos, sapatênis, mocassim e botas da estação, entre muitas outras possibilidades. Esta versão integra a coleção Vista Magalu e é confeccionada em sarja na cor areia, com detalhes puídos que garantem mais atitude à peça. Produto pronta entrega! Envio imediato! Link do produto na descrição!